Vou cantar uma música da minha autoria, Mensageiro da Paz. Dia 2 de abril, O mundo se entristeceu, Na base de Cade e São Pedro, No Paulo II morreu, Deixou seu rebanho na terra, E foi morar com Deus. O Mensageiro da Paz Por todo o mundo viajou, Brigando a santa doutrina Que Cristo lhe ordenou. Levou a fé e a esperança, Nos países por onde pisou, Até o seu próprio assassino, Na cadeia ele perdoou. Lá na praça de São Pedro, Cidade do Vaticano, No Paulo II foi Papa, Por quase 27 anos. Lá ele sofreu um atentado, Foi balhado por um homem profano, Mas Deus não permitiu sua morte, Deus tinha com ele um plano. Na Catedral de São Pedro, O Papa foi sepultado, Seu corpo em três caixões, Por doze homens levados, Ao lado de São Pedro, Ao lado de São Pedro. Ali ele foi enterrado, Sua alma subiu ao céu, No lugar que Deus tinha preparado. Adeus, Papa Pelegrino, Que foi morar no além, Deixou somente saudade, De todos que lhe querem bem. No céu foi morar com os anjos, Na nova Jeusalém, Aonde nós esperamos Um dia ir morar também.